O cantinho da nossa serra, que nos vão por o ar. A terra é o nosso da nossa terra, a vida baixa por o ar. A cantar a nossa festa, a pedreza nos cura-se. O cantinho da nossa serra, que nos vão por o ar. A cantar a nossa festa, a vida baixa por o ar. A cantar a nossa festa, a vida baixa por o ar. A cantar a nossa festa, a vida baixa por o ar.